Olá, eu sou o Gabrocha e vim falar um pouquinho sobre o LG X120 com chip 3G embutido. Se você é do tipo que precisa estar online a todo instante, esse netbook tem tudo para agradar. O X120 traz como grande novidade a possibilidade de conexão 3G. Se você ainda não entendeu, funciona assim. Por baixo da bateria, o X120 tem uma entrada para um chip de telefone celular 3G. Neste caso, é altamente recomendável que você contrate o serviço de dados da sua operadora. Você pode até usar o chip do seu celular, sem pacote de dados, mas cuidado porque essa brincadeira pode custar bem caro. O X120 roda com o Windows XP, mas o ideal, se possível, é instalar o novo Windows 7, que é bem mais leve e mais avançado. A inicialização normal até estar pronto para uso leva cerca de 1 ou 2 minutos, mas se você quer ver uma página na internet ou mostrar algumas fotos para alguém, o comando Smart On permite que o computador seja ligado rapidamente, com aplicativos simples como o browser de internet ou visualizador de fotos e vídeos. A configuração dessa máquina é a mesma que equipa a maioria dos netbooks disponíveis hoje em dia no mercado. Processador Intel Atom N270 de 1.6 GHz, 1 GB de RAM e 160 GB de HD. O que faz ele ter um preço diferenciado, é que além do acesso 3G, que oferece internet com velocidade de banda larga, o X120 tem bons alto-falantes, tela com brilho intenso e teclado macio e sem folgas. O acabamento é mesmo um diferencial. A bateria promete 4 horas de duração, mas com uma configuração de economia ele chega lá umas 3, 3 horas e meia, numa boa. O que já dá para se considerar uma performance legal.